É o bicho, Murila Azevedo, derrubo de São Paulo, não tem jeito Eu vi a cinderela chavosa tocando o golfão GTI Lacradão sem plaga, a zero pela quebrada Saindo da favela eu na F, ela olhou e piscou pra mim Linda demais se destaca, ô menina abusada Descompassou meu coração, foi papo de querer reconhecer Conheci e rolou mó climão, hoje nós dois bota pra fuder Se eu bebo ela toca, se eu toco ela bebe Mas pro bailão nós não deixa de ir Tá calor, nós em bica com a tal da GS Chuva, escorrego, fã, GTI Tá calor, nós em bica com a tal da GS Chuva, escorrego, fã, GTI E o cupido Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira Ei tio, me trouxe alguém que me deixa bem de zero a cem Minha nota é mil Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira Ei tio, me trouxe alguém que me deixa bem de zero a cem Minha nota é mil Eu vi a cinderela chavosa tocando um golfão GTI Lacradão sem plaga, a zero pela quebrada Saindo da favela eu na F, ela olhou e piscou pra mim Linda demais se destaca, ô menina abusada Descompassou meu coração, foi papo de querer reconhecer Conheci e rolou mó climão, hoje nós dois bota pra fuder Se eu bebo ela toca, se eu toco ela bebe Mas pro bailão nós não deixa de ir Tá calor, nós em bica com a tal da GS Chuva, escorrego, fã, GTI Tá calor, nós em bica com a tal da GS Chuva, escorrego, fã, GTI E o cupido Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira Ei tio, me trouxe alguém que me deixa bem de zero a cem Minha nota é mil Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira Ei tio, me trouxe alguém que me deixa bem de zero a cem Minha nota é mil E aí, Jorginho? Foi desse jeito, pai Vem 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 Vem